Esse é um mês fundamental para a família de Diego Gonciero. É um menino de 16 anos de idade, um jovem, que foi morto enquanto participava de uma festa do time que ele era apaixonado. A paixão dele era o Paraná Clube. Nos dias 12 e 13, os três acusados pela morte do adolescente vão sentar no banco dos réus. Um júri que acontece depois de sete anos. Durante toda essa espera, a família convive com a dor de ter perdido um garoto. E o Balanço Geral conversou com exclusividade com um dos acusados. Ele promete provar que é inocente. Põe no ar. Eu dou sempre um bom dia para ele, que eu pego no meu celular, pego a foto dele, a foto dele da minha irmã, dou um bom dia para os dois. Há sete anos, José Gonciero dá bom dia para o filho, Diego Gonciero, apenas pela lembrança. Isso porque o menino, um adolescente de 16 anos, foi assassinado enquanto participava de uma festa. Era dia 1º de julho de 2012. Integrantes de uma torcida organizada aqui no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, participavam de uma confraternização. Exatamente neste local, quando dois veículos se aproximaram por essa rua e efetuaram vários disparos. Os tiros atingiram Diego Gonciero, um adolescente de apenas 16 anos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes mesmo da chegada do socorro médico. Eu me lembro quando eu estava almoçando, aí tocou o telefone e minha filha foi atender. Minha filha foi atender e eu falo que era do hospital da polícia e queriam falar com o pai do Diego. Eu peguei o telefone e a mulher falou que tinha levado um tiro. Eu perguntei para ela, mas como que ele está? Ela falou, não, você tem que vir aqui porque é só aqui que a gente pode explicar. Eu chamei minha irmã aqui e disse, nós fomos lá no hospital. Aí chegou aqui, acho que ali na José Álvaro, parece que viramos, acho que na José Álvaro, daí eu já tivemos a notícia dele que tinha morrido. Nas fotos, as recordações de um jovem que era apaixonado por um time de futebol. Foi o irmão de Diego que o levou para a bateria quando tinha apenas 13 anos e lá se sentia em casa. E em todos os jogos do Clube do Coração e tocando a bateria, incentivava do primeiro ao último minuto. É triste pra caramba, né? E é ruim a gente saber de uma pessoa que foi lá matar uma pessoa que nunca fez nada pra ele. Que ele nem conhecia, nem nada. Ele nunca fez nada. A tia de Diego lembra que ele era o xodó do pai, filho do meio, nunca se envolveu em brigas e queria construir o próprio quarto. Um sonho que o adolescente não conseguiu realizar. Quando você perde a sua mãe, o seu pai, você fica órfão. Quando você perde o teu marido, a sua esposa, você fica viúvo. E quando você te tiram o seu filho assim, da forma que eles tiraram, não tem nome. Porque não é normal um filho, um pai, enterrar o filho. Não é normal. Não tem nem nome pra expressar. Mais de sete anos depois, a RIC TV Record conseguiu conversar com um dos acusados do crime. Segundo a polícia, Juliano Rodrigues, que na época era presidente de uma torcida organizada na capital, era o dono da arma que foi utilizada para matar Diego. A arma que foi utilizada no crime nunca foi a minha. Jamais eu cometeria tal ato, né? Covarde, às vezes de participar de alguma coisa e de atirar no menino, tá? Essa arma nunca saiu da minha casa. Juliano diz que no dia que Diego foi morto, sequer estava na cidade e não sabe o porquê de estar sendo julgado. Eu estava em Antonina, dia 1º de julho, estava em Antonina, porque é o dia do aniversário da até então minha esposa. Então eu estava lá com ela, com a minha primeira filha, comemorando o aniversário dela. A gente tem provas nisso no processo, tem rastreador de celular, tem a questão de foto, tem pedágio, tem cartão de crédito, tem várias provas que eu estava lá. Juliano chegou a ser inocentado pela justiça, pois não havia indícios de que ele tivesse participação no crime. Mas segundo a perícia, os disparos que atingiram Diego saíram de uma arma registrada por ele. O advogado garante que a arma não era dele, e que jamais se envolveu em algum tipo de confusão. Até hoje, eu não consigo acreditar de que maneira esse laudo foi feito, de que maneira essa perícia foi encontrada, porque essa arma nunca saiu da minha casa. Nunca, de maneira alguma. Eu, como sabedor da lei, advogado formado com OB, jamais cometeria tal erro de emprestar uma arma documentada para cometer um crime. Jamais eu autorizaria qualquer evento envolvendo arma de fogo ou briga. Nunca. Eu pode perguntar para qualquer pessoa que me conheça, no meu conduto de torcida lá, essas coisas. Nunca autorizei nada disso e nunca participei. Pode ver meu histórico. Deus é prova do como é a minha caminhada na minha vida. Enquanto Juliano tem a convicção de que será inocentado, a família de Diego espera que os três acusados sejam considerados culpados e condenados pela morte do adolescente. Eu espero que seja julgado, que ele seja condenado, né? Seja a justiça, né? Eu estou crendo na justiça, né? Os advogados estão trabalhando para isso e eu creio nisso daí, né? Nós não queremos nada, só queremos justiça. Queremos que ao mesmo tempo... Porque se isso não havia justiça hoje, no caso do Diego, como que você vai impedir que os torcedores sejam punidos, como hoje mesmo aconteceu ontem, aliás, né? Tiraram o rapaz de dentro do ônibus e machucaram. Como é que você vai impedir? Se uma pessoa que mata, ela não vai presa? Quem espanca também não. Quem quebra ônibus também não. E a família tem todo o direito do mundo, depois de sete anos, de uma justiça lenta, morosa, devagar, burocrática. A família tem todo o direito do mundo de pedir a condenação daqueles que hoje são acusados. Agora, existe algo na lei que se chama proporcionalidade. Cada um paga na proporção do que fez. Quem fez tal coisa, paga por tal coisa. Quem fez isso, paga por isso. Se todos fizeram a mesma coisa, todos pagam pelo mesmo crime. Acontece o seguinte, nesse acusado que a gente conversou. Ele tinha sido denunciado. A juíza que pegou lá o primeiro caso, do primeiro grau, disse, não. Esse aqui não tem nada a ver. Ele provou que não estava em Curitiba. Esse senhor aqui que aparece. Ele era de torcida organizada. Mas naquele dia não estava lá. Mas teve um recurso no Tribunal de Justiça. Segundo instância da lei. E ele voltou de novo a ser acusado. E ele garante que na frente do juiz vai trazer as mesmas provas e dizer, eu estava em Antonina, na festa da minha ex-esposa com a minha filha, tem tudo aí que prova. E que a arma usada não é a dele. Ou não era a dele. Depois da justiça descobrir o que cada um fez na sua proporção, vem a dose. A dose é a sentença. E é aí que essa família entra no seu pedido de justiça. Família quer ver os três. O nosso desejo é que ela seja feita com quem cometeu o crime. Seja lá quem for. Foram os três, os três paguem. Foram dois, que dois paguem. Simples assim.